Música Música Depois de uma série de três vitórias consecutivas, o Elétrico continua a somar pontos e desta vez, seguramente, vai mostrar em campo que está disposto a continuar a lutar pela permanência na Proliga. Hoje, sexta-feira, para fazer a antevisão do jogo de amanhã contra os Bolenenses, que irá decorrer neste mesmo espaço, às 17h, tenho comigo o Gonçalo, que nos vai explicar também um bocadinho o que tem sido o trabalho da equipa nesta semana. Agora aqui, antes vocês trabalhavam em cima de vitórias, ou aliás, de jogos menos favoráveis, agora, trabalhar em cima de três vitórias, como é que é? É assim, o empenho e a seriedade é sempre a mesma, porque nós mesmo, nas derrotas, vinhamos para aqui com o compromisso máximo e com a vontade de dar a volta àquilo que estava a ser a nossa fase menos boa. E agora, com vitórias, claro, estamos mais confortáveis, porque o espírito é outro, o ar é outro que se respira aqui, mas ainda assim, não está nada feito, não está nada a ganhar, ainda temos muito que trabalhar, e, portanto, sempre sérios e com vontade de querer mais, melhores resultados, melhores exibições, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Esta é uma pergunta também um tanto subjetiva, e faço-te a ti diretamente, que é, aquilo que está a acontecer agora, em termos de estrutura da equipa, achas que se as condições que vos foram proporcionadas agora tivessem sido lá no início da época, as coisas tinham sido diferentes? Sim, 100% que sim, mas lá está. Como nós temos vindo a falar, é aqueles seios que não nos vai valer nada no final se nós não alcançamos os nossos objetivos. Porque no final, o que vai valer é se nós conseguimos nos alcançar ou não, o que ficou para trás, o que podia ter sido feito, não vai contar. E o que nós temos feito é focar-nos naquilo que temos agora, nas condições que temos agora, aproveitar ao máximo, porque estão a ser excelentes, o trabalho que a gente está a desenvolver é excelente, desde que o Paulo entrou, tem sido uma evolução, acho que está aos olhos de toda a gente, e é nisso que a gente tem que se agarrar agora, para tentar, no final, sermos felizes, que é isso que nós queremos. O jogo de amanhã, como é que tu podes apresentar o jogo de amanhã, até porque vocês já fizeram claramente uma avaliação da equipe que vos vai visitar. A nossa divisão é você! A nossa divisão! A nossa divisão! A nossa divisão é você! Conseguimos vencer nesta primeira fase, portanto, há aqui um amargo-boca que a gente quer tentar dar a volta àquilo que foi o resultado da primeira fase. Sabemos que há uma equipa que na primeira fase do campeonato na Zona Sul teve a lutar para ficar nos lugares de cima, tem qualidade, tem ali um conjunto de jogadores jovens e mais velhos que fazem um grupo muito bom, mas nós também temos o nosso valor, tivemos muito perto de conseguir a vitória lá no pavilhão do Bolonenses e queremos trazer a vitória, já analisámos, já conseguimos selecionar bem aquilo que não correu tão bem e agora no jogo de amanhã vamos tentar corrigir e trazer a vitória com a equipa que nos falta desta segunda fase. Música 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 Música